Todas as grandes voltas de 2017 acabaram, mas o circuito profissional de ciclismo não poderia se encerrar sem antes UCI World Championship, que irá acontecer na Noruega, na cidade de Burgen ou algo assim, a partir desse domingo, dia 17, e o primeiro evento da competição contra relógio por equipe. Eu vou falar um pouco sobre o evento e por que a minha grande curiosidade nesse mundial. As grandes diferenças em relação ao que a gente está acostumado a ver no contra relógio por equipe das grandes voltas. Número de ciclistas, apenas 6 ciclistas e não 9 ciclistas. Pode parecer que não, mas isso tem um grande impacto na estratégia dos ciclistas, na estratégia de como a prova se desenrola. Além disso, é o único evento onde os ciclistas irão competir pelas equipes e não por nacionalidade. fazendo com que essa prova, tendo todas as contratações já definidas, ela comece a mostrar um pouco o que será o cenário de 2018. Quem está defendendo o título é a Quick Step, que tem uma grande perda. Eles não tem mais o Tony Marti, que é o atual campeão mundial por equipe com a Quick Step em 2016 e no contra relógio individual. Em compensação, a Quick Step continua sendo a favorita porque eles possuem ainda 5 ciclistas que estavam presentes na conquista da medalha de ouro. A segunda equipe que a gente tem que levar em consideração é a BMC, porque afinal de contas, medalha de ouro em 2014 e 2015. Mas a minha grande curiosidade é em relação a Tom Dumoulin e Chris Fung. Isso porque todas as grandes voltas têm sido definidas no contra relógio por equipe e individual. Aconteceu no giro de Itália, com a vitória do Tom Dumoulin, aconteceu com o double do Chris Fung no Tour de France e na volta da Espanha. Todas as grandes voltas desse ano, o contra relógio teve um grande impacto na decisão final da competição. Tom Dumoulin e Chris Fung, eles são considerados os dois ciclistas que têm chance de faturar o Tour de France 2018. E é por isso que eu estou curioso em relação ao que vai acontecer. Quando a gente olha a equipe Sky e Sam Webby, a Sam Webby está bem armada, isso porque ela possui Tom Dumoulin. Se a gente lembrar das últimas Olimpíadas, Tom Dumoulin, medalha de prata, Chris Fung, medalha de bronze. Além disso, junto com Tom Dumoulin, a gente tem o Kelderman, que ficou em quarto overall na volta da Espanha. E ele foi o segundo atrás de Chris Fung no contra relógio individual da volta da Espanha. Obviamente, Chris Fung é um ciclista super forte, a Sky está super bem armada, o circuito de 42 km, ele é bem variado, bem técnico. Lembrando que essas equipes, esses ciclistas, eles chegam não entrosados no Mundial. Porque é a última prova do ano, então os ciclistas, alguns ciclistas estão bem mais desgastados do que outros. Então vai ser bem curioso como as equipes irão trabalhar em equipe. Nem sempre o valor individual do ciclista, ele é transformado num resultado do contra relógio por equipe. Dia 17, domingo, vai acontecer a prova. Com certeza a gente vai fazer o resumo. Além disso, eu vou focar o resumo no contra relógio individual e na prova de estrada. E é lógico que a gente vai falar sobre o resultado dos outros eventos que estão acontecendo na UCI World Championship. É isso aí, até domingo, tchau, um abraço!